Olá pessoal, vamos falar um pouco de parentesco, relações de parentesco. Parentesco é um assunto que é importante não só para o direito de família, como para o direito das sucessões. Parentesco permeia várias disciplinas do direito civil, do direito processual. Muitas vezes parentesco é importante você saber para saber uma sobre suspeição, para saber sobre nepotismo em direito administrativo, para saber em direito eleitoral sobre inelegibilidade. Então parentesco é uma matéria importantíssima para o direito de família e irradiando para outras disciplinas. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as relações de parentesco. A gente tem no Código Civil três tipos de parentesco. Ó, pode colocar na tela. Parentesco consanguíneo natural. O parentesco consanguíneo natural é o parentesco que decorre de vínculo biológico, que decorre de laços sanguíneos. Então esse é o parentesco consanguíneo. Artigo 1591 a 1595 que vocês têm todos os tipos de parentesco e todas as regras sobre parentesco. A gente tem o parentesco civil, a gente tem o parentesco civil, que é o parentesco que decorre de outra origem que não seja o vínculo biológico, de outra origem que não seja vínculo genético, certo? Então o Código lá no 1593, parte final, ele diz assim, o parentesco é natural ou civil conforme resulte de consanguinidade ou de outra origem. Essa expressão outra origem é importantíssima para vocês entenderem onde se encaixa no Código Civil a filiação socioafetiva, maternidade socioafetiva, paternidade socioafetiva. É quando o Código Civil expressamente diz que existe parentesco de outra origem que não seja vínculo biológico. Então vamos acompanhar aqui no slide. O parentesco civil decorre da adoção? A adoção sempre decorreu, inclusive era um sinônimo de parentesco civil, era a adoção. A adoção atribui a situação de filho ao adotado, desligando dos vínculos com os pais, com os parentes, com os sanguíneos, e a adoção não tem vínculo biológico. E aqui a filiação e a parentalidade, maternidade, paternidade socioafetiva, que está fundada na relação de afeto, gerada pela convivência, pela aposta do estado de filho. Pode voltar para mim. Então a gente pode dizer que no parentesco civil a gente tem dois exemplos de parentesco civil. Aquele que decorre da adoção, de um processo de adoção, que desliga a pessoa da sua família biológica, todos os vínculos, exceto o impedimento matrimonial. Não sei se vocês se lembram disso. A pessoa que é adotada, ela tem impedimento matrimonial. Ela tem impedimento para casar, tanto com parentes biológicos, quanto com parentes adotivos. É como se fosse um duplo impedimento matrimonial. E a gente tem aí a filiação, a maternidade, a paternidade socioafetiva. Essa expressão posse do estado de filho é a situação de que a pessoa é criada como se fosse filho, tratada como se fosse filho, tem o nome de filho. Muitas vezes na filiação socioafetiva, a pessoa já é, inclusive, registrada pelo pai socioafetivo, pela mãe socioafetiva. Isso gera parentesco civil. Vamos continuar. Agora eu vou para o próximo slide. A gente tem também o parentesco por afinidade. O parentesco por afinidade, vamos para o slide. O parentesco por afinidade é aquele que resulta da relação de casamento ou da união estável. Vamos relembrar uma coisa aqui. Cônjuges e companheiros não são parentes entre si. O meu marido não é meu parente. O meu marido, ele é o que? Meu cônjuge. Eu brinco nas aulas, é uma outra categoria de gente, né? Meu marido é cônjuge. Meu companheiro é meu companheiro. Agora, os parentes do meu marido, os parentes do meu marido, alguns deles são meus parentes. Os parentes do meu companheiro, alguns deles são meus parentes. Então, o parentesco por afinidade ou parentesco afim é aquele que acontece quando as pessoas se casam, quando as pessoas constituem união estável, ok? É isso, eu sempre brinco em aula também, que é importante, né? Quando a mãe da gente fala assim, fique de olho na família da moça, do rapaz que você está namorando, e a gente pensa, que é isso, gente? Pra quê? Sou só eu e ele, vamos viver esse amor, só nós. E aí você não sabe que você ganha uma família, né? Ganha parentes quando você se casa. E essas pessoas vão conhecer quem são essas pessoas que se tornam seus parentes. Vamos lá. O artigo 1595, parágrafo primeiro, na verdade eu não transcrevi o parágrafo primeiro. Pode voltar aqui. 1595, parágrafo primeiro, ele diz que quando a gente se casa, ou quando a gente vive em união estável, a gente se torna parente dos ascendentes, dos descendentes e dos irmãos do cônjuge ou do companheiro. Então, a gente se torna parente de sogra, de sogro, da mãe da sogra, da avó da sogra, né? A gente se torna parente do enteado, enteado, enteada, são parentes por afinidade, por afinidade. Então, a gente se torna parente do enteado, do filho do enteado, e a gente se torna parente dos irmãos do cônjuge ou do companheiro, então os cunhados, né? Muita gente brinca, cunhado não é parente? Cunhado é parente, está previsto aí no 1595, parágrafo primeiro. Cunhados são parentes, mas o parentesco para aí, tá? Ah, então a tia do meu marido, ela é minha parente? Não. O sobrinho do meu marido é meu parente? Não. O primo do meu marido é meu parente? Não, tá gente? Só os cunhados, só os cunhados. E vale lembrar o parágrafo segundo, esse aqui está transcrito, né? O parentesco por afinidade na linha reta não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. E é por isso, então, que a gente diz que não existe ex-sogra, não existe ex-sogro, não existe ex-enteado, não existe. Sogra é pra sempre é uma frase que quando eu dou aula na faculdade, você tem que ver, assim, a reação dos alunos. É chocante, tem aluno que quase cai da cadeira, eu falo, o quê? Sogra é pra sempre? Sogra é pra sempre, enteado é pra sempre. O melhor é o Marcos que está assistindo a aula e tem toda uma reação. Então eu tenho aqui, eu não estou gravando só pra câmera agora, está maravilhoso que eu tenho uma plateia que está também chocado, né? Se você casar três vezes na vida, né? Divorciou, casou, divorciou, casou, você vai ter três sogras pra sempre, sogro, sogra. Mas é importante lembrar que esse choque inicial, ele vem depois, ele dá uma brandada, por quê? O que significa dizer que a sogra, seu sogro, são seus parentes pra sempre, enteado, enteada? Qual é a consequência jurídica desse vínculo de parentesco não se extinguir nem com o divórcio, nem com a morte, ou seja, esse vínculo de parentesco permanece. A consequência jurídica é apenas não poder casar com essas pessoas. Isso gera impedimento matrimonial. Lá no 1521, a gente vê as pessoas, o código traz as pessoas que são impedidas de casar. Não podem casar. E aí fala os parentes em linha reta por afinidade. Na verdade, todos os parentes em linha reta, você não pode casar com sua mãe, com seu pai, com seu filho, com seu sogro, com a sua sogra, com seu enteado. Mesmo que você já tenha botado fim ao casamento, porque o vínculo permanece. Então, a proibição é essa de não poder casar. Eu acho, Marcos, inclusive, que é basicamente o código civil te proibindo de uma insanidade, né? Porque, assim, se você tiver essa vontade, ela vai falar, não, casar não tem jeito, né? Mas é importante lembrar aqui que é só na linha reta. Olha o tanto que é bacana. É só na linha reta. Então, cunhado, cunhada, deixa de ser parente da gente quando a gente divorcia ou quando a gente fica viúvo. Esse parentesco na linha colateral em relação a cunhado, cunhada, ele se extingue. Então, o que significa que cunhado tá liberado, né? Que existe ex-cunhado, existe ex-cunhada. Esses estão liberados pro casamento. Eu acho isso de uma sabedoria, né? Não pode a sogra, mas a cunhada pode. O cunhado não pode o sogro, mas o cunhado pode. E vale lembrar que, vamos supor que eu termine a gravação aqui hoje e o Marcos fala assim, Ana Flávia, eu quero conversar com você um negócio. Eu tô divorciado e eu estou loucamente apaixonado pela minha sogra. Você já falou que não é ex-sogra, é sogra. E eu quero viver esse relacionamento, eu quero viver esse amor com ela. Você falou que casar não tem jeito. Mas se eu for morar com ela, na mesma casa, botar uma aliança no dedo, falar que ela é minha esposa com aparência de casado, isso vai configurar a união estável, né? Porque a união estável é essa relação pública, notória, com o objetivo de construir família, com aparência de casamento. Pessoal, nesse caso, não vai construir união estável. Vai construir um concubinato. Concubinato está previsto lá no artigo 1727 do Código Civil, que diz que as relações não eventuais entre pessoas impedidas de casar configura concubinato. Então, Marcos é impedido de casar com a sogra. Mas se ele quiser viver este amor, eu digo, Marcos, vai viver este amor, que amor está difícil de encontrar. Se é com a sogra, vai viver este amor. Mas não vai poder casar. Se casar, qual é a consequência? O casamento é nulo. Nulo. Anotem aí, artigo 1548, inciso 2. O casamento é nulo. Casamento entre pessoas impedidas de casar é nulo. E essa nulidade, inclusive, a declaração dessa nulidade nem tem prazo. A ação declaratória de nulidade de um casamento é imprescritível. Então, pode passar o tempo que for que esse casamento vai continuar nulo. Então, casar não tem jeito. União estável não vai configurar. Vai configurar um concubinato. O concubinato tem os mesmos direitos da união estável? Não. Mas num caso concreto, depois que tiver um relacionamento, que constitui um patrimônio, é possível conseguir alguns direitos na via judicial. Mas não vai configurar a união estável. E casar não pode. Então, só pra gente concluir aqui o slide. Na linha colateral, a afinidade, então, não passa do segundo grau, né? Só cunhado, cunhada e cessa com a dissolução do casamento. Então, lembrando, quando o seu marido, a sua esposa, falar assim, a gente tem que comprar um presente pros nossos sobrinhos. E são os filhos dos irmãos dele, né? Você vai falar pros nossos? Não, querido. Pros seus. Porque os meus sobrinhos são os filhos dos meus irmãos. Eu, dos meus, né? Eu que tenho obrigação. Lógico que, assim, né? Eu fico muito preocupada com aula de parentesco. Muito mesmo. Toda vez que eu dou aula de parentesco, me preocupa. Porque o povo do mundo jurídico gosta de uma treta, né? Então, pra chegar no almoço de domingo e já começar a falar. Fulano, estudei agora esses dias. Você não é parente. Filho do seu primo. Vamos supor. Filho de primo é parente? Não. A gente vai ver daqui a pouco. Hoje eu descobri que esse menino não é parente. Mãe, nem precisa estar chamando esse tanto de gente. Faço festa aqui em casa pro Natal. Vamos reduzir essa lista. Ainda mais agora, né? Que não podem estar aglomerando muito. Você fala, mãe, vou te contar quem realmente são nossos parentes. E vamos organizar isso. Que eu aprendi na aula lá do teste com a professora Ana Flávia. Certo? Então, o sobrinho... Não façam isso. Eu tô falando pra vocês não fazerem isso. Não chegar causando. Faz essa análise de quem é parente mentalmente. Tá ali almoçando, observando. Tá no Natal, reunido e observando. É parente, não é parente. É parente, não é parente. Que é bom que você o quê? Revisa a matéria. Revisa a matéria. Ok? Vamos falar dos vínculos de parentesco. Porque eu já falei aqui de linha reta, linha colateral. E você falou... Você pode ter pensado, Ah, mas você não explicou o que é linha reta, o que é linha colateral. Então, vamos lá. Quem são nossos parentes em linha reta? Parentes em linha reta estão previstos lá no artigo 1591. São os nossos ascendentes e descendentes. Parentes em linha reta são aquelas pessoas que descendem umas das outras. Então, os nossos parentes em linha reta são os ascendentes e os descendentes. Ok? Já os parentes em linha colateral, transversal ou oblíqua. Se cai numa prova, esse nome linha oblíqua. Aí você pensa, misericórdia, isso aí eu não estudei. Nunca vi falar. Oblíqua, colateral, transversal. A gente está falando dos parentes colaterais. Quem são nossos parentes colaterais? Aquelas pessoas que provém de um mesmo tronco comum, sem descenderem umas das outras. Provém de um mesmo tronco ancestral comum, sem descenderem umas das outras. Esses são os colaterais que estão previstos lá no artigo 1592. Você abre a seu vadimeco e dê uma olhadinha nisso. 1592. Que diz que o parentesco na linha colateral se limita ao quarto grau. É importante a gente lembrar disso. Parentesco na linha reta não tem limite. Se cai na prova, o parentesco na linha ascendente se limita ao quinto grau, sexto grau, ou na linha descendente se limita a determinado grau. Não. O parentesco na linha reta não tem limite. O parentesco na linha reta é infinito. Na verdade, eu normalmente falo até uma frase filosófica quando eu estou dando esse momento da aula aqui, que é. O que põe fim ao parentesco na linha reta? A própria finitude da vida. Porque provavelmente a maioria de nós não vai viver o suficiente para conhecer um tetraneto, um trineto. Talvez um bisneto, se você teve filho cedo, seu filho teve filho cedo, seu neto teve filho cedo, certo? Mas a própria morte, né? Eu falo finitude da vida para ficar mais filosófica ainda. A própria morte é que põe fim ao parentesco na linha reta. Mas se você viver o suficiente para ter filho cedo, seu filho teve filho cedo, então você tem filho, neto, bisneto, trineto, tetraneto. Todos são seus parentes, ok? E isso é importantíssimo para a nossa aula de sucessões. Porque lá em sucessões a gente aprende que os parentes de grau mais próximo afastam os mais remotos, afastam os mais distantes. E que os descendentes afastam os ascendentes. Então a gente precisa saber parentesco para entender quem é nosso parente de grau mais próximo, quem é nosso parente de grau mais distante, quem são nossos descendentes, quem são nossos ascendentes. Porque para um ascendente herdar, para uma mãe, um pai, um avô, um bisavô, para que um ascendente possa ser chamado a herdar, é só na falta de todos os descendentes. Isso é muito importante, ok? Então se eu faleço, meu filho já não é vivo mais, eu não tenho neto, mas eu tenho um bisneto. E a minha mãe ainda é viva. Eu faleço, quem herda? O meu bisneto. Porque ele é meu descendente. Isso a gente vai aprofundar na aula de sucessões, certo? Então o parentesco na linha reta é infinito, não tem limite. É a morte que vai pôr limite nisso. Já o parentesco na linha colateral, a lei diz expressamente, vai até o quarto grau. O parentesco na linha colateral vai até o quarto grau. E aí, como que a gente conta esse parentesco? Eu sei que às vezes, muitos alunos, parentesco é uma matéria que você até sabe, que você decorou uma coisinha ou outra, mas se precisar, você fazer um esquema para contar os graus de parentesco, você desiste. Então, eu vou explicar daqui a pouquinho, no próximo slide a gente vai fazer, esse sistema que está previsto no Código Civil, que chama Sistema Romano de Contagem de Grau de Parentesco. O Sistema Romano de Contagem de Grau de Parentesco, ele basicamente diz que para a gente saber qual é o grau, e primeiro, o que é grau? Grau, o que é grau? Grau, se quiser anotar, é a distância entre uma geração e outra. Isso é grau. Grau é a distância entre uma geração e outra. Então, esse sistema do artigo 1594, ele diz que para saber contar, na linha reta a gente só conta a distância entre uma geração e outra, está tudo ok. Mas, na linha colateral, a gente tem que subir até o ancestral comum, o primeiro ancestral comum, e descer até o colateral que a gente quer descobrir o parentesco. E aí, nesse caso, a gente consegue fazer essa contagem. Vamos fazer aqui, eu vou tentar ver se minha letra vai ficar boa aqui. Vocês façam no caderno de vocês. Só para a gente... Vou botar de um jeito aqui que vai ficar bom. Gente, essa linha que eu estou colocando, podia ser mãe, avó, bisavó. Vou botar aqui. Partido. Primo. Irmão. Sobrinho. A letra não ajuda muito, mas deve ter coisa pior aqui, né, Marcos? Deve ter professor com a letra pior que a minha, porque eu tenho certeza. Então, vamos lá. Vamos entender isso aqui, gente. Esses aqui são os meus parentes em linha reta. Os nossos, né? Os nossos parentes. E aqui, gente, podia ter trisavô, tetravô, trinetos. É porque não precisa, porque eu vou contar aqui e falar mais da linha colateral. Vamos lá. Quer dizer, vou falar da linha reta também. Os nossos pais são nossos ascendentes em primeiro grau. Os nossos avós são nossos ascendentes em segundo grau. Os nossos bisavós são nossos ascendentes em terceiro grau. E por aí vai. Se eu quero saber dos descendentes, eu tenho que começar daqui, né? Do pai eu vou descer. Então, os nossos filhos são nossos descendentes em primeiro grau. Os nossos netos são nossos descendentes em segundo grau. Os nossos bisnetos são nossos descendentes em terceiro grau. E por aí vai. Agora eu vou apagar isso aqui para a gente ver a linha colateral. Que é a que dá mais dificuldade, né? Porque, na verdade, quando é na linha reta, a galera não passa muita dificuldade. Eu vou colocar aqui como se fosse eu, ó. Eu. Mas aqui considere qualquer um de nós, né? Qual é o grau de parentesco que existe entre mim e o meu irmão? Tem muita gente que faz assim, ah, já sei, professor, um grau. Não é assim que funciona, tá, minha gente? Não é assim. A gente tem que subir até o ascendente comum. Quem é meu ascendente e ascendente do meu irmão? O mais próximo. Quem é meu ascendente e ascendente do meu irmão? Porque, gente, meu pai é, meu avô é, meu bisavô é. Mas eu quero o mais próximo, então é meu pai. Então subo até meu pai e venho até o meu irmão. Pode voltar aqui. Então os nossos irmãos são nossos colaterais em segundo grau. Não caia em pegadinha de prova que diz que a linha colateral começa no primeiro grau. Que irmão é colateral em primeiro grau. Porque a gente pensa assim, nossa, mas o meu irmão é o meu parente mais próximo. Deve ser um primeiro grau nisso aí, né? Então não, os nossos irmãos são nossos colaterais em segundo grau. Não existe parente colateral em primeiro grau. Porque a linha colateral começa no segundo grau. Então vamos lá, falar de sobrinho. E os nossos sobrinhos? Quem é meu ascendente e ascendente do meu sobrinho o mais próximo? Gente, todo mundo aqui é ascendente nosso. Todo mundo. Mas eu quero saber o mais próximo. Então eu vou até meu pai, um grau. Até o meu irmão, dois graus. Até meu sobrinho, três graus. Ah, gente, faltou um aqui. Sobrinho e neto, foi mal. Ainda tem mais um parente aqui. Tá. Três graus. Então os nossos sobrinhos são nossos colaterais em terceiro grau. Certo? E filho de sobrinho? Filho de sobrinho é parente? É, acabei de colocar aqui que eu tinha esquecido, né? Filho de sobrinho é parente porque a gente viu que a linha colateral vai até o quarto grau. Então, mesmo raciocínio. Vamos voltar. Quem é meu ascendente e ascendente do meu sobrinho neto? Gente, meu pai é meu avô, meu bisavô. Mas o mais próximo é o meu pai. Então subo até meu pai, desço até irmão, desço até sobrinho, até sobrinho neto. Sobrinho neto é colateral em quarto grau. Daí filho de sobrinho neto já não é parente mais, tá? Mas tem mais gente pra gente descobrir aqui. Bora lá. Qual é o grau de parentesco que existe? Entre qualquer um de nós e os nossos tios que são os irmãos dos nossos pais. Então vamos lá. Olha o grau de parentesco que existe entre mim e meu tio. Quem é meu ascendente? Nessa linha aqui é ascendente. Meu ascendente e ascendente do meu tio. Gente, o meu avô, né? O meu avô. Porque ele é meu avô e ele é pai do meu tio. O meu pai, ele é meu ascendente, mas ele não é ascendente do meu tio. Ele é irmão do meu tio. Então vamos lá. Subo até pai, subo até avô e venho até tio. Ó. Os nossos tios, portanto, são nossos colaterais em terceiro grau. Tios e sobrinhos são os colaterais de terceiro grau. Tios e sobrinhos, ok? E filho de tio? O primo. Gente, volta aqui que isso aqui é chocante. E filho de tio? Os primos da gente. Que a gente chama de primo primeiro. É parente da gente em primeiro grau? Não, em quarto grau. Em quarto grau, né? Então vamos ver como é que a gente chega nesse parentesco. Quem é meu ascendente e ascendente do meu primo? O avô. Ele é nosso avô. O mais próximo. Então subo até pai, até avô. Desço aqui até tio e venho aqui até primo. Primo é colateral em quarto grau. E aqui, como você lembra do que eu falei que colateral só vai até o quarto grau, a linha, a gente já conclui que filho de primo não é parente. E isso é bem chocante, principalmente a depender da sua família. Na minha família, o meu pai, ele apresenta as pessoas. Às vezes ele fala na Flávia, vem aqui ver fulano. É seu primo quarto. É seu primo sexto. E eu falo, pai, não é... Eu penso, né? Não falo, porque eu não sou mais educada. Mas eu falo, eu penso comigo. Pai, não é nem seu primo. Quissá meu. Não é nem parente da gente. Mas, principalmente o povo do interior, né? O povo do interior, você... Nossa, você pede até bênção para os primos sexto. Sua avó falou que é seu primo. Então, gente, assim, mentalmente você vai lembrando. Não é meu parente. Estou lembrando da aula de parentesco. Mas, afetivamente, você pode considerar como primo, tranquilamente. Quando eu falo juridicamente não é parente, é sério. Vamos pensar que você faleça. E que você não tem nem descendente, nem ascendente. Você é divorciado, solteiro, você não tem cônjuge. Você não tem irmão vivo, você não tem sobrinho, você não tem tio, você não tem sobrinho neto, você não tem tio avô, você não tem primo. A pessoa mais próxima de você é o filho do seu primo. Muito querido, muito seu amigo, filho do seu primo. Se você falece nessa situação, sabe quem vai herdar? O município. O município. Chocou, Marcos? O município vai herdar. Por quê? Porque filho de primo não é parente, gente. Então, quando eu falo, você pode pensar assim, não, isso aí não é, isso aí é bobagem. O município é que vai herdar, a herança vai ser considerada jacente, vacante. Por óbvio que numa situação dessa eu posso fazer um testamento. Já que eu sei que filho de primo não é parente, eu posso fazer um testamento e deixar alguma coisa para esse filho do meu primo tão querido. Posso deixar, inclusive, meu patrimônio inteiro. Porque eu não tenho herdeiros necessários. Certo? Está faltando um parente de quarto grau aqui. São os irmãos dos nossos avós. Nossos tios avós. Quem é meu ascendente? É ascendente do meu tio avô, o mais próximo. Aqui, ó. O bisavô. Então, eu subo aqui até pai, até avô, até bisavô. E desço. Até tio avô, tia avó. Então, os irmãos dos nossos avós são colaterais em quarto grau. Certo? Esses são os nossos parentes colaterais. Se você quiser anotar, se você quiser decorar. Decorar é melhor ainda. Segundo grau. Só tem irmão. Irmãos. Segundo grau. Terceiro grau. Tios e sobrinhos. Quarto grau. Primos. Tios avós. E sobrinhos netos. E acabou o grau de parentesco. Acabaram os colaterais, tá? Os nossos parentes colaterais. Só pra gente concluir aqui, vale lembrar que não pode casar. Não pode casar. Impedimentos matrimoniais. Não pode casar. Parentes em linha reta. E colaterais até o terceiro grau. Isso significa que o povo do quarto grau tá liberado, né? Então você pode casar com o primo, você pode casar com a tia avó, que esteja enxuta, milionária. É um bom casamento, né? Você pode casar com o sobrinho neto, que às vezes é você que tá enxuto. Então isso aí você pode organizar, ok? Lá no 1521 a gente tem essas previsões dos impedimentos matrimoniais. Certo? Acho que por aqui a gente encerra essa revisão de relações de parentesco. E no próximo bloco a gente fala de regime de bens. E no próximo bloco a gente fala de regime de bens.